Essa aula está sendo gravada pela disciplina de pintura para a textura do curso de jogos digitais da PUC Minas. Se alguém achou esse vídeo na internet, como é que você fez isso? Porque esse vídeo está não listado e é gravado apenas como material de revisão para a turma de jogos digitais que assiste comigo aqui ao vivo e eu estou vendo eles. Olá, pessoas! Não sei se o microfone pega a voz de vocês, então não precisa fazer bom dia de volta não, tá? Não quer fazer isso não. A gente viu na nossa aula passada a introdução ao curso, eu não vou fazer ela de novo, eu não gravei semana passada que eu estava sem voz, com uma rinite alérgica que eu descobri posteriormente, ainda estou em recuperação, então minha voz vai falhar em alguns momentos ainda, mas eu estou melhor, eu consigo falar, então eu já consigo gravar alguma coisa. O que a gente vai falar aqui é das ferramentas de pintura digital. Vamos entrar aqui e ver o que tem aqui dentro. O que eu tenho que cobrir nessa aula? Eu tenho que dar uma visão geral sobre os softwares de pintura que a gente vai usar, eu tenho que falar quais são as ferramentas que a gente tem, que é a ferramenta de seleção, pintura, transformação e ajuste. Então essas são as ferramentas que eu tenho que falar que existem e que a gente vai usar, tá? Então, visão geral sobre os softwares de pintura digital que a gente vai usar. A gente vai usar, primordialmente, Blender e Crita, a gente também vai usar a Unity, mas a Unity demora um pouquinho para abrir. E eu vou deixar ela abrindo aqui, quem sabe, um dia. Vou deixar ela criando um projeto novo aqui. Olha só a Unity Hub, isso é o Hub, velho. Isso é o Hub. Amba você, Unity. Skip. E aí, eventualmente, a gente vai entrar nisso depois. Eu não estou preocupado demais com isso, não, tá? Então, vamos começar com o Crita, tá? O Crita é uma ferramenta de pintura digital. Ele não foi feito para fazer outra coisa. Mas ele faz. Então, é bom entender isso, porque, às vezes, a sensação que uma pessoa tem usando uma ferramenta ou outra, ela vem do design do software, tá? Então, deixa eu explicar uma coisa sobre design software. Photoshop e Gimp são programas de manipulação de imagem a priori. O design deles é para que você edite fotos, retoque fotos e ajuste cores e contraste de foto. Por acaso, eles são ótimas ferramentas de pintura também. Eles são muito completos, têm ótimo sistema de brush e eles fazem um serviço de ilustração completo. Mas não é o design primordial deles. O Crita, em contrapartida, ele foi feito para pintura digital. E, por acaso, ele também faz retoque e tratamento de imagem. Mas ele foi projetado para pintura digital. Esses softwares todos que eu citei, o Gimp, o Photoshop e o Crita, vêm da mesma família de design de interface de software, que é uma família diferente do Blender. Então, existem filosofias de design de software, é bom saber disso. A filosofia mais clássica que a gente tem de software é a de onde o Crita vem, que você tem o cabeçalho do software com as categorias de ação separadas. Então, a gente tem aqui as ações de arquivo. Ações de arquivo é salvar o arquivo, ler o arquivo, exportar o arquivo, colher informações do documento. Então, essas são as ações que a gente faz no arquivo. Ou seja, isso é o software comunicando com o sistema operacional. A gente tem os menus de edição. Então, você tem nesse menu em cascata, copiar, colar, duplicar. Você vai ver que tem que recortar. Olha só. Será que eu consigo chegar no quadro? Só para fazer aqui no quadro? Então, todo esse bloco aqui, daqui até aqui é só colar. São variações da função de colar. Daqui até aqui é só variações da função de cópia. Não é só copiar. Tem mais de um jeito de copiar. Tem ferramentas de fazer e desfazer. Você faz uma ação. Não é isso que eu queria. Tem como desfazer. Então, essas ações é a edição do arquivo. Então, você está trabalhando no arquivo. Então, ele está falando do software para o arquivo. Eu tenho as ferramentas de visualização. Isso tem a ver com a navegação dentro do software. Tudo que for visualização é a navegação dentro do software. Então, aqui a tela vai ser em tela cheia. Eu vou separar a minha tela de pintura da interface. Eu vou mudar o jeito que ele renderiza as cores para ver se tem alguma cor que não é possível ser impressa em papel. que é o proofing e out of gamut warnings. Isso tem a ver com impressão. A gente não precisa preocupar com isso aqui. E as coisas de snap. Se eu mover um objeto, ele vai grudar em outro. Então, as coisas de aderência vão estar dentro desse menu. Eu tenho as configurações da imagem. As ações em cima da imagem. Eu tenho imagem. Eu vou rotacionar a imagem. Eu vou redimensionar essa imagem. Eu quero ela maior. Eu quero ela menor. Eu quero cortar essa imagem. Eu quero fazer uma pano nessa imagem. Eu quero separar as cores dela. E eu tenho as ações de layer. Que vai considerar a camada ativa. Então, a gente vai trabalhar com cada imagem nossa. Ela não vai estar restrita apenas ao quadrado que eu estou vendo. Mas ela vai ter um eixo Z. Onde você tem uma pilha de imagens. Essa pilha de imagens é dentro de uma imagem. A gente chama de camadas. A gente tem uma aula só sobre isso. Então, depois eu falo sobre isso. Então, eu vou estar pegando a minha camada ativa que estiver selecionada. E eu vou estar atuando sobre ela. Então, se eu mudar o tamanho da imagem. Eu estou mudando a imagem de tudo que estiver lá dentro. Se eu estiver fazendo em camadas. Só a camada selecionada vai sofrer alteração de tamanho. Eu tenho as ferramentas de seleção. Assim como no Blender. Um pouco diferente do Blender. O Blender trabalha com objeto. Então, quando você seleciona uma coisa no Blender. Você está selecionando o objeto como um todo. Você move ele. No caso das ferramentas de seleção de um software de imagem. Você seleciona os pixels. Então, você pega um conjunto de pixels. E faz a seleção dos pixels. Eu tenho filtros que são tratamentos... Como é que vocês estão com IA? Vocês estão chateados? Feliz? Como é que vocês estão? Vocês estão neutros? Eu estou nem com IA. Mas não estou nem feliz nem triste. Para mim é só mais uma coisa. Para mim é a mesma história do... Quando começar a fazer a lâmpada e o superador de vela. Qual que é o ponto? Por quê? Porque os filtros, eles vêm de um processo semelhante ao processo de IA. Existe um conjunto de ações pré-definidas. Que resolvem de forma rápida um problema que você tem na imagem. Que se você fosse fazer manualmente, demoraria muito. Então, o filtro é isso. Ou seja, eu tenho uma imagem e eu vou filtrar ela para obter um resultado diferente. Então, isso é uma otimização. Então, o cara, eu não vou usar essa tecnologia. Mas você vai usar outra? Qual que é o seu guia de ações éticas aí? Ah, eu não vou usar IA, mas eu uso filtro. Então, você tem... Como é que funciona? Eu não sei como é que funciona. Para mim é ser tão borrado. Que eu falo... Ah, esse filtro não serve para nada. Esse IA não serve para nada. Não vou usar não. Essa aqui é útil. Vou usar. Eu acho que é mais por aí. Eu tenho scripts. Que são ferramentas programadas para o Krita. Então, você pode criar sua ferramenta personalizada. Para o Krita. Ele vai aparecer em tools. Seria ideal. As configurações. Que são configurações tanto do software. Quanto dos inputs. E dos dispositivos de ação. Então, você tem o menu de settings. Você tem o menu que vai cuidar da janela. Ou seja, vai cuidar dessa janelinha que a gente tem do software. E você tem o help. Que vai falar qual versão do Krita que eu estou. Vai me levar... Eu posso aportar um bug. Eu posso ver informações disso. Então, isso aqui é o design tradicional de software. Cabeçalho. Mesmo o Blender tem isso aqui. E agora, vamos fazer o primeiro paralelo entre diferenças de comportamento. O Blender, ele não é um software. Ele é uma suite de produção. E o que é uma suite de produção? Qual que é a diferença de um software para uma suite de produção? O software, ele é uma ferramenta especializada. Ou seja, o Krita faz pintura. O Blender, ele é uma suite de produção. Então, ele tem dentro dele múltiplos softwares. Então, ele é um conjunto de softwares que foi arrematado em um software só. Então, se eu for na aba de pintura de textura. Ele vai ter para mim dois softwares trabalhando simultaneamente. Ele tem o editor de imagem e ele tem o editor 3D. Se eu pegar só o editor de imagem do Blender, você vai ver que a proposta de design dentro do editor é idêntica à proposta do Krita. Eu tenho um menu que vai me falar controle de visualização, controle de imagem, mas eu não botei uma série de ferramentas aqui que não fazem parte do design de edição de imagem do Blender. Então, por exemplo, eu não tenho um menu de window. Eu não tenho um menu de seleção. Eu não tenho um menu disso. Esse menu, ele vai funcionar de um jeito diferente. Porque o que trata da janela e do help do Blender vai estar em um cabeçalho acima. Porque eu tenho a suite de produção e o cabeçalho da suite de produção. E eu tenho o editor de imagem e o cabeçalho do editor de imagem. Então, é um software dentro do software. É um Inception. E aqui, eu tenho dois softwares. O editor 3D e o editor 2D. Então, o Image Paint. Que está no modo de trabalho pintura. Então, aqui, o meu editor de imagem está no modo de trabalho pintura. E o meu editor 3D está no modo de trabalho pintura. Então, eu tenho um modo de trabalho dentro do Blender. Ou seja, eu estou em um editor e esse editor tem um modo de trabalho. Então, é um design um pouco diferente. Mas, a gente vai começar a ver alguns alinhamentos de design. A gente tem as opções de ferramenta no cabeçalho aqui. E uma lista de ferramentas na nossa barra de ferramentas. E isso aqui já começa a alinhar com o design de interface do Krita. O Krita tem uma barra de ferramentas aqui. E ele vai ter opções de ferramenta aqui em cima. Ele vai ter também algumas ações aqui. Então, existe uma replicação de ações dentro do Krita. Onde você vai ter o comando de salvar, o comando de abrir, o comando de criar um novo. Como atalho na barra de configuração de ferramenta. Se a gente olhar com calma, se vocês olharem com muita calma, vocês vão ver que tem um separador aqui. Esse separador, ele fala que eu tenho dois blocos de informação. Um bloco de informação são ações de file e edit, que estão otimiladas aqui. E essa barra, a partir daqui, são as configurações de ferramenta, opções de ferramenta. As opções de ferramenta, elas são subordinadas à ferramenta que estiver ativa. Mas aqui, eu não vou conseguir fazer nada até criar um arquivo novo. No caso do Blender, a gente tem a mesma coisa. As opções de ferramenta subordinadas à ferramenta selecionada. Então, nos dois casos, no caso da pintura de textura no Blender e no caso da pintura de textura no Krita, a gente vai ter uma ação de trabalho que é, eu seleciono a ferramenta que eu quero, para depois ter acesso às configurações e à ação. Isso é um pouco diferente da modelagem 3D. Quem está aqui, já fez a Asset Zoom, sabe disso. O Blender, como modelagem, ele atua no caminho oposto. Você seleciona o objeto e o objeto é que libera as ferramentas. Então, você tem que selecionar onde que você vai trabalhar, para depois ver quais são as opções de trabalho que você tem. E no caso do software de pintura, você seleciona a ferramenta e depois você vai ter acesso às opções da ferramenta e aí você vai para cima do objeto. Não tem o melhor nem o pior. Essas ações dependem muito de como que o software foi projetado e qual que é a filosofia de design do software. O melhor jeito que você tem para poder entender a filosofia de design de um software é ler a documentação de design dele. Se você não tiver paciência para ler a documentação de design, vai usando o que você vai acabar entendendo. O que não dá é para você achar que um software vai se comportar como outro, só porque você acha mais legal. Não é assim que funciona. Ou seja, se o software tem um design de interação, é esse design de interação que vai definir como que é distribuído a ferramenta e como que ela vai comportar. E se você está ciente desse design, você vai atuar nesse software de acordo com o design dele e você não vai ficar pedindo para ele fazer uma mágica e entender o que você está pensando, porque não entende. A máquina mais burra do mundo é o PC. O PC também, mas é PC. Deu para entender até agora, pessoas? Tranquilo? Então, Márcio, qual que é o nosso próximo tópico aqui? Então, essa é a visão geral. Docas e janelas. Docas e janelas. Então, vamos criar aqui uma imagem nova. Eu vou criar um arquivo novo. Sem um arquivo novo, eu não vou ter acesso a muito o que está acontecendo. Então, isso é previsão de erro. Design, se você está fazendo software, e eu acho que você está fazendo qualquer curso de jogos, existe uma regra em design de software que a gente chama de previsão de erro. Então, se existe uma ação que vai provocar um erro, você bloqueia ela do usuário até que ela não gere mais esse erro. Então, não tem como eu configurar opções de ferramenta até que eu tenha um lugar para testar isso. Então, está trancado até que eu tenha uma ação. Então, o que eu tenho de interativo aqui são esses botões aqui. Até eu começar um arquivo novo, ele vai ter essa série de interface. Então, isso aqui, vamos pedir um arquivo novo aqui. Ele vai perguntar para mim o que eu quero de arquivo novo. Então, é diferente do Blender, que o arquivo novo de Blender, ele é um projeto neutro, um cubo, ele já tem um template definido, e você vai lá e se vira com esse template. No Blender, inclusive, você pode mudar o template. Você pode pedir que o template do Blender seja a cena vazia, sem nada. Mas aí você tem o... Rouba uma cadeira no vizinho, rouba uma cadeira no vizinho. A gente tem que informar, se encheu, a gente vai ter que dividir em grupo. Rouba uma cadeira no vizinho aí para nós. Se a turma lotou, então talvez divida em grupos, tá, pessoas? Eu não sei como é que vai funcionar isso, não. É, tipo, no próximo horário, porque ainda no grupo 2 de... É, não, porque no próximo horário eu tenho já uma disciplina, né? Então, se está lotado, vai ter que dividir em grupo, acontece. Esse é o tamanho máximo do laboratório. Mas aqui, diferente do Blender, o template, ele é escolhido na hora que você cria o arquivo novo. Então, o que você quer fazer? Se tem o template próximo do que você quer fazer, você pode puxar ele aqui. Então, eu tenho o template para animação, para quadrinho, para tratamento fotográfico, para textura. Rapaz, eu tenho o template para pintura de textura. Ah, tá fácil. Não, já facilitou minha vida enormemente, né? Então, eu tenho aqui, textura 1024x1024, sRGB, né? 8K, 8K, Deus me livre, se vocês... Eu vou tirar um ponto, quem clicar nisso aqui. 8K é muito pesado, meu PC vai riar. Na hora que eu abrir sua textura, eu pensei assim, não. E essa tabletzinha que eu estou nele, ele não aguenta, não. Não aguenta, não. 8K, nossa senhora. Eu não consigo ver diferença de Full HD para 4K ainda na minha tela, lá na minha TV. O que é que vai ser 8K? Mas, enfim. Isso aqui é interessante. Então, os templates é o tamanho e a profundidade de cor, tá? Não sei até onde vocês sabem disso, a gente pode falar disso um pouco mais tarde, mas... Quantos bits ele aloca para cada canal de cor, né? O normal é a gente trabalhar com 8 bits no curso de jogos, porque as telas que a gente tem no mercado hoje de trabalho, elas tendem a ser entre 6 e 10 bits, tá? A média é 8 bits. Então, quando você pega uma tela dessas 4K, OLED, topzera, máximo, ela deve ter 10 bits por canal, porque é pesado processar bits de cor. Então, a gente não tem nada muito pesado. Mas, quando a gente mexe com fotografia e impressão, impressão tem muita profundidade de cor. Então, a gente pode ir para coisas como 32 bits por canal. Ou seja, quantos bits eu estou alocando por canal. E aí, lembrando que bits é o valor de 2 elevado ao número de bits. Então, quando a gente fala de 8 bits, é 2 elevado a 8, o que me dá 256 variações por canal de cor. Então, eu tenho 256 tons de vermelho, 256 tons de verde, 256 tons de azul, o que dá milhões de cores no final. E eu acho que está bom, né? A gente vai fazer umas paletas restritas com 3, 4, milhões de cores está passando de bom. Então, 8 bits é bom. E aí, vai ter, por exemplo, textura. Olha essa aqui, essa aqui é o que eu adoro, ó. 256 por 256. Ó, agora eu falo o meu idioma. Eu sou pobre, eu quero fazer as coisas com 8 bits. E eu quero fazer com uma imagem pequena. Vamos criar isso aqui. Use this template. Né? Ah, olha só. Uma tela cinza. Se eu começar a desenhar aqui, está aparecendo aqui um desenho. Então, eu criei um template. E aí, eu vou ter acesso ao que são as docas. E vai ser mais fácil falar o que são as docas dentro de um software de pintura. Ou o que são os módulos. Ou o que são as janelas. Ou seja lá qual for o nome. Às vezes, de um software, eles mudam a nomenclatura. Eu vou chamar de doca. Porque doca é o termo que a gente está usando no Krita. No Gimp usa o Window. No Blender... Acho que nem tem nome porque você não escolhe. Ele já põe as... As abas que você vai ter acesso, ele já liga para você automático. Então, ele é meio... Mega interativo nesse sentido. Então, o que que é? Essa barra de ferramenta aqui, que a gente tem aqui do lado. Ela é uma doca. E aí... O que que significa? Significa que eu posso mover ela. E colocar ela em outro lugar. Então, isso acopla em algum lugar. Isso é uma doca. A barra de ferramenta aqui em cima é uma doca? É uma doca. Esse espaço chamado Layers é uma doca? É uma doca. Então, eu tenho aqui. Minha barra de ferramenta foi para lá. Eu, na verdade, provavelmente vou usar assim na vida. Porque quando eu estou aqui na minha tablet, eu sou destro, e eu paro o mouse em cima da ferramenta. Minha mão tampa a tela, né? Então, se eu colocar isso para cá e parar o mouse e minha mão não vai tampar, eu vou ver a dica e o nome da ferramenta. Então, eu talvez queira a minha barra de ferramentas à direita por causa disso. Então, se eu estiver algum dia mostrando algum exemplo de aula, você fala assim, Nossa, mas o que que está acontecendo? É aí que doca fica importante para a gente, tá? Vou molhar o bico, falo sobre doca, e aí eu pergunto se vocês estão entendendo, eu acompanho. É... Vamos lá. O Blender, ele possui um sistema de propriedades dividido em abas. E cada aba tem as suas... o equivalente às docas. Então, quando eu pego um pincel aqui e vou para as opções de ferramenta aqui em cima, ele já colocou para mim todas as docas que ele tem disponível aqui. Não tem nada escondido. Não tem como eu falar... Ah, nossa, eu queria a doca de layer. Está aqui já. Já é essa. Ah, eu queria uma doca para configurar os meus pincéis. Uma doca para configurar a paleta de cor. Todas as docas disponíveis no Blender já estão aqui. Então, eu não vou configurar as docas. O máximo que ele permite fazer é eu mudar o layout dos editores. Então, eu posso colocar... É... 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 Eu posso dividir a tela e colocar um outro editor aqui, né? Um... Vamos colocar o propriedades aqui. Né? Então, eu posso ter uma duplicata desses editores. Por exemplo, ter um editor de propriedades que é... A saída em um editor que é isso. Mas não tem nada realmente escondido aqui. O que eu tenho são... Categorias. Deixa eu dar um join aqui. O que eu tenho aqui são... Categorias. Então, eu tenho opções de ferramenta. Render. Saída. Camada de layer de renderização. Isso não é o layer de pintura. Isso é o layer de render. Tá? É... É... Configurações de cena. Configurações de mundo. Configurações de coleção. Configurações de objeto. Multifiers. Então... Não. Ele tem as abas. Cada aba é um conjunto de docas. Né? Um conjunto de módulos aqui. E cada módulo, ele pode ser minimizado. E eu posso embaralhar a ordem deles. Mas não tem como eu fechar. Não tem como eu esconder. Vocês entendem isso? O software de pintura, né? Isso vale para o GIMP, para o Photoshop, para o Krita, né? Para a maioria do software de pintura. Eles possuem a lógica de doca semelhante à da Unity, onde eu posso fechar uma doca e não ter ela presente. E eu posso puxar uma doca diferente e colocar ela aqui. Então, se eu... Por exemplo... Não quiser... Tá trancado? Tá trancado. Deixa eu pegar a opção aí. Tá trancado? Tá trancado. Eu tranquei tudo, gente. Eu tranquei tudo. Vamos lá. Vamos soltar isso aqui. Dupliquei aqui. Então, eu posso fechar uma... Fechar uma doca. Fechar todas elas. E quando é que para esse negócio? Cadê? Morreu? Estragou. Não, eu quebrei meu Krita. Como se fosse possível, né? Não é possível quebrar um software, a menos que você reprograme ele, tá? Mas, dá para dizer que, assim, a doca de ferramentas, eu não consigo fechar ela. Eu movo ela, mas ela não tem a opção de fechar. As outras docas, elas podem ser fechadas. Então, quer dizer que, no caso do Krita, as docas... Ah, eu quero mexer com layer, então eu preciso de uma doca de layer. Ah, eu quero escolher cor, então eu preciso de uma doca de seleção de cor. Ah, eu quero fazer um ajuste de ferramenta, então eu preciso de uma doca. Doca é disso, né? Então, setings. Docas, tem as docas do Krita, que é meio muito. É meio muita coisa, olha quanta doca. Isso é um ponto de filosofia de design de software que é bom saber. Software que usa doca e menu em cascata, eles parecem que você está fazendo arqueologia quando você está usando software. Você tem que ir cavando para descobrir coisa. E quanto mais você cava, mais você acha coisa. Porque você está abrindo uma janela, que abre outra janela, que abre outra janela. E quando você faz o design modular, você organiza as coisas, mas elas não tendem a ficar soterradas. Então, é de onde vem o design do Blender. Então, são duas coisas diferentes. Não tem melhor nem pior. Gente, sobre o idioma, sempre que você usa o software em inglês, a tradução, ela deixa ainda mais complicado o alinhamento de vocabulário entre softwares. Então, se você vai, por exemplo, está mexendo no Krita e você quer migrar para o Photoshop, se você usa uma versão traduzida do Krita e vai para a versão traduzida do Photoshop, você não vai achar nada. Mas se você usa em inglês, tem mais chance de você encontrar. Os termos originais, eles são mais alinhados. Não que eles sejam perfeitamente alinhados, eles só são mais alinhados. Então, eu recomendo que vocês mantenham o software na linguagem nativa. Sem contar que tradução, às vezes, ela é feita por alguém que não é da área. Às vezes, o tradutor é só um cara que entende de tradução e ele não entende de contexto. Então, ele traduz de acordo com o que é o correto daquela palavra e não o que é o contexto daquela ferramenta no mercado que é usada o software. Então, a tradução, às vezes, erra feio, a localização do software, às vezes, erra feio. Então, eu não recomendo que vocês usem nenhum software desse que a gente está usando em português. Outra coisa também é que se você estiver usando, vendo tutoriais, a maioria do material didático, você vai encontrar, vai estar com salto em inglês. Então, vai ficar mais fácil. Aqui, em docas, está ali, áreas acopláveis. Áreas acopláveis, olha que beleza. Áreas acopláveis, está a palavra desse tamanho. Mas, enfim, aqui a gente tem muitas docas. Aqui eu fechei, essa que eu fechei foi a de camadas, foi uma das que eu fechei. Eu também fechei a de cores e a de opção de ferramenta, né? Então, tool options foi a mesma que eu fechei. E aqui, olha, ele está colocando uma ordem diferente da que eu estou usando, né? Então, se eu quiser mudar a ordem disso, eu posso mexer e posicionar para lá, para cá, né? Então, é possível refazer o design. Outra coisa importante, softwares que te dão a liberdade de design de interface, isso vale para o Blender, isso vale também para o Krita, você consegue fazer o seu workspace pré-definido, tá? Então, você pode criar, você pode configurar o seu workspace e criar um workspace novo. Então, ah, nossa, o que eu gosto de ter é layer, paleta, barra de ferramenta e só. Mas, ah, mas eu faço muita animação, eu gosto de ter a barra de animação sempre. Ah, eu gosto de ter um, sei lá, uma imagem de referência sempre aberta, então eu quero uma doca aberta para poder fazer isso, para poder dar uma imagem de referência. Então, aqui só para saber, a gente vai ter algum, a maioria disso aqui é pré-definido, então eu tenho, por exemplo, pré-definição de design de interface para animação. Então, ele vai mudar as docas que estão ligadas e a posição dessas docas, tá? É importante saber por quê, porque às vezes o seu layer que estava para lá veio para cá e às vezes o layer que estava como primeira foi para baixo. Então, é bom saber que a posição das docas, ela pode ser rearranjada e para você não ficar perdido é por saber qual é o contexto da doca que você está usando. Então, aqui, por exemplo, é paleta, opção de ferramenta, aqui é camada e aqui é um negócio de composição que eu nem nunca usei na minha vida. Nem faço ideia que faz. E aqui é a timeline de animação. Então, se eu vier aqui no workspace e pedir o default, não, eu não pedi o default não, peraí, eu clico em outra coisa. Default, aí. Se a gente pegar a doca default do Krita, a doca default do Krita tem a barra de ferramenta à esquerda, um seletor de cor avançado ali no topo, as opções de ferramenta desse lado aqui. Esse design interface eu gosto bastante. Eu não uso ele porque eu sou já gourmet do software, né? Então, ah, não, mas pensando bem, acho que dá para ficar melhor. Mas é bem boa essa organização, né? Ele tem aqui as opções de ferramenta e o seletor de cor, que é uma coisa que a gente vai usar bastante. As opções de ferramenta, como muitas das que a gente vai mexer estão aqui em cima, pode estar subordinada. Aqui são as camadas. Esse é um dos motivos pelo qual eu troco de design, é que eu gasto muita camada. Então, eu preciso de mais espaço para camada, esse sou eu. E aqui são os brushes pré-definidos, né? As pré-definições de brush, que para quem vai pintar é ótimo. Você tem essa listona de brush pré-definido, que você vai lá e já clica, já pega o brush que você quer, é ótimo. Essa mesma lista de brush pré-definido, ela está aqui. Então, porque ela está presente em outro lugar, eu consigo, às vezes, mudar o design da interface, por causa desses ajustes que eu sei. Ah, meu software tem um atalho para isso, então eu não preciso dessa doca. Ah, meu software não tem um atalho para isso, então eu preciso dessa doca. Então, o arranjo do Krita que você vai usar vai ser de acordo com o seu workflow de trabalho. Não tem problema você mudar as coisas todas de lugar. Tem sempre como você voltar para interface default. O Krita tem muito a gente criar a brush. Para caramba. Tadinho do Photoshop. Tadinho do Photoshop comparado com o Krita. O Krita é muito mais rico em opções e funções de criação de brush. Ele é bizarro. A ferramenta de criar brush do Krita é esse monstro aqui. É esse monstro. E dentro desse monstro tem vários outros monstros internos. E ele tem... Dentro dele, um conjunto de múltiplas engines de criação de brush. Então, eu tenho essas engines de criação de brush. O que é que não tem aqui? Você pode fazer um monstro de brush perfeito para Krita e... É a ferramenta mais absurda de criação de brush que a gente tem, eu acho. É, por exemplo, os que vêm já são muito bons. Os que vêm do Krita já são muito bons. É um salto efeito para a pintura digital, entendeu? É para isso que ele é feito. É monstro isso aqui. Senhor Cristo, não dá para ver nem a superfície disso na nossa aula. Estou me lascado. E sim, também dá para baixar o brush. Pronto? Obrigado por ter falado isso. Gente, vocês não vão passar fome com o Krita. É isso que eu quero falar com vocês. Vocês não vão passar fome com o Krita. Ele tem filtro, ele trata imagem. Vocês não vão passar fome com o Krita. Vocês vão conseguir fazer pintura. Para caramba. Eu não sei se você quer fazer pintura. Isso aí é o problema. Se você quer vender peças automotivas, talvez você passe fome com o Krita porque ele não faz isso. Mas, enfim. Ele não faz vendas de peças automotivas. Mas ele pode fazer a arte que vai vender a peça automotiva. Enfim. Não vou desviar demais do assunto, não. Mas aqui, nesse aqui eu tenho os presets. Preset é um ajuste pré-definido de um brush. Então, você pode pegar um brush, configurar e falar. Oh, essa configuração eu vou usar sempre. E definir isso como um preset. E é isso que eu tenho as minhas. Eu tenho três que eu criei para mim. Eu tenho o Dan, a animação. É só uma redução de animação do Krita. Porque eu acho que tem mais coisas do que eu preciso. Então, eu fechei umas dockas. Não tem nada de mais aqui. Eu tenho a workspace. O Dan. Que é uma redução também do default. Eu fechei a docka de seleção de brush. Só isso. É a única coisa que eu fiz de customização. É fechar a docka de seleção de brush. Porque tem aqui, ó. Então, porque tem aqui. Está ótimo. Então, é isso que eu fiz. Nada de mais. E eu tenho um que eu adoro ele. E só Deus sabe por que eu gosto dele. Que é... É o que eu estou no lugar errado. Eu estou... O Workspace. O Dan vertical. O Dan vertical é para quando eu faço a minha tablet ficar vertical. E aí, isso aqui que está exprimido fica mais bem alinhado. Então, quando eu uso a minha tablet na vertical, eu tenho o Workspace, o Dan vertical. Então, você pode criar seus Workspace e fazer o que for mais confortável para você. Eu não estou nem aí. Não é o ponto de avaliar isso. Essa é a filosofia de design do software. Entendeu? É uma questão. Porque para eu mexer a câmera no... Lander, você usou o C, Shift e a rodinha do mouse, né? Lá tem câmera. Aqui não tem câmera, não. Não sei, mas tipo... Aí, igual você quer mexer só a página, no Cripto, você é só rodinha do mouse. Mas só como reflexo, eu fico apertando Shift e rotação. É, não, não. Aí, como é que faz para eu voltar para o zero? Eu nunca consigo voltar para o zero direito. É, aqui, ó, você tem no... Se eu não me engano, no View, você tem o Reset. E você tem o Reset, acho que aqui também, no cantinho de baixo. Você tem os Resets aqui. Mas a gente chega lá, tá? A gente chega lá. Então, peraí. Eu falei das Docas, não foi isso? Agora vamos falar das ferramentas. Legal? Vamos falar das ferramentas. Tá? Então, na aula que vem, a gente fala um pouco mais. Vai entrar esse tópico do... Eu pergunto do Davi. O Davi perguntou sobre a navegação. Isso entra, na verdade, um pouco na próxima aula sobre configuração de ferramenta. Porque, dependendo da tablet que tiver, talvez você tenha que configurar os botões dela para poder navegar. A gente tem ferramentas que não estão declaradas, às vezes, como ferramentas, e aí fica complicado, né? Porque a gente tem aqui a ferramenta de zoom como ferramenta e tem a ferramenta de panorâmica como ferramenta. Mas, por exemplo, não tem a ferramenta de rotação de tela, né? Então, rolo e molho, né? Mas eu tenho aqui, no rodapé, a ferramenta de giro, né? Eu posso resetar aqui no rodapé a ferramenta de giro. Aí ele fala quantos graus eu rodei na minha ferramenta e tal. Mas vamos lá. Eu separei como aqui? Vamos lá. Vamos separar aqui. Ferramentas de seleção. Começando com ferramentas de seleção porque não tem no Blender. Ferramenta de seleção de pixel. Isso é uma das razões pela qual a gente não vai fazer 100% da pintura no Blender. Tá? Isso é um dos motivos. Os motivos para a gente não fazer a pintura 100% no Blender é essa falta. Essa é a carência do Blender. Para ser bem honesto, a única carência que o Blender tem em relação a outros softwares de pintura é a seleção de pixels. É eu fazer um laço, um retângulo e poder tratar aqueles pixels como uma seleção. Isso não tem. E faz falta? Ou como faz falta? Existe equipe trabalhando nisso, mas obviamente essa é a implementação que requer muito mais raciocínio intelectual do que a gente imagina, né? Ah, só pôr, só pôr. Você consegue programar um bonequinho mexendo em Y, velho? Fala que... Ah, por que que não põe? Sabe aquelas perguntas que a gente faz porque a gente é muito, muito sacana e a gente não pensa em outro ser humano? Ah, por que que eles não colocaram? Vai lá e faz, doidão. Você acha que é fácil? O software é o P-Source. Programa e põe lá pra nós. A gente vai agradecer demais. Eu dou até uma gorjeta. Manda um pix aí. Não é fácil. É, tenho certeza. E tem equipes trabalhando nisso, mas é um paradigma que não tem no software, porque ele é 3D, e que eles têm que embutir e perguntar, mas como que isso afeta os outros paradigmas dentro da ferramenta? Então é um pouquinho mais complicado. Eles não podem quebrar a funcionalidade por causa de um recurso, né? Mas enfim, faz toda a diferença. Ô, Rô Limão, ele faz toda a diferença. Vamos lá. Também aqui, eu acho que é onde, eu gosto de falar isso, é onde eu acho que eu sinto falta de uma ferramenta de seleção boa como a do GIMP em outros softwares. Se eu fosse pensar na melhor ferramenta de seleção que a gente tem hoje no mercado pra pixels, a melhor ferramenta pra seleção de pixels é a do GIMP. Porque ela não é um tira-alvo. Ela é uma ferramenta que permite que você edite a seleção enquanto você está selecionando. E as ferramentas de seleção geralmente em outros softwares, elas não permitem isso. Mas vamos ao funcionamento da ferramenta de seleção. Então, pra isso, eu vou pintar qualquer coisa aqui, tá? Não importa. Eu tô pintando na camada de fundo, inclusive. Eu tenho esse conjunto aqui embaixo, ó. Tá aqui, ó. Esse conjunto aqui, que são as ferramentas de seleção. Então, eu tenho a ferramenta de seleção retangular. Se eu clicar e arrastar, vai fazer um retângulo. Eu vou abrir o GIMP só pra despeito, velho. Só pra despeito, eu vou abrir o GIMP. Só pra vocês entenderem por que que eu não saio dele de jeito nenhum. Vocês vão entender. Ah, tá, Daniel. É por isso que eu não saio do GIMP. É por isso que você tá, esses anos todos, trabalhando com GIMP. Você tá dando aula no Krita, mas você trabalha no GIMP. Por que, seu safado? Né? Sacanagem com a gente. Você tá querendo abacalhar a gente? Você tá usando só... Esse GIMP é melhor que o Krita fala a verdade. Ou então... Daniel, mas como é que você aguenta essa bosta desse software? É ruim demais esse negócio. Então, deixa eu te explicar por que que eu uso GIMP profissionalmente, tá? Então, deixa eu criar uma imagem nova aqui. Também tem template, também tem essas coisas aqui, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Também vou pegar um brush qualquer aqui. Com uma coisa e rabiscar qualquer elemento aqui, tá? Então, só isso. E aí, o que acontece? As ferramentas de seleção do GIMP... Eu coloquei minha barra à direita, como eu falei. Pra minha mão não tampar a tela, né? Eu peguei a ferramenta de seleção retangular, tá? Isso aqui é a diferença. Essa aqui é a diferença. Eu soltei minha seleção. Eu falei, ah, pensando bem, ela é mais pra cá. Um pouquinho mais pra cá. Quer ver a seleção... Eu apaguei. Bom, quer ver a diferença da seleção de laço? Se eu estiver pressionando, estou desenhando. Se eu soltar, eu estou clicando e mexendo. E se eu quiser mexer um ponto, eu posso. Agora, beleza. Vocês não vão usar esse software, então o problema é meu. Uma vez que eu faço esse retângulo aqui, tipo... Deixa eu pegar uma opção só de adição, só de substituição. Uma vez que eu fizer, não deu certo, tem que fazer de novo. Entendeu? Ou eu tenho que ficar somando seleções. Ou eu tenho que vir aqui e falar, não, 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 eu quero um pouquinho mais... Eu quero mover, eu quero um pouquinho mais pra cá. Então, assim... É menos editável. É menos editável que a do game. Só por isso. Só por isso. É a única coisa, tá? Um único motivo. Não tem nenhum outro. Todo o resto, pra mim, empata. E os softwares são muito bons. Tá? Mas é só... Se vocês me verem captando cavaco, principalmente na hora que eu estiver fazendo uma seleção dessa, e falar, ah, não era bem isso que eu queria, eu não posso soltar a caneta, que ele já terminou a seleção. Oh boy! Então, se eu fizer o lacinho livre aqui, se eu soltar, e como no game eu posso soltar, então vocês verem o cartão cavaco com seleção. Se você não sabe selecionar, por que você está usando seleção? Você não sabe selecionar. É isso, tá? Vocês entendem? Então, mas o que é a ferramenta de seleção? Ela tanto serve pra eu isolar, então se eu pegar aqui uma outra cor de... Pintura, deixa eu pegar numa paleta, deixa eu pegar uma outra cor de pintura aqui. Vou pegar um verde, né? Se eu vier pintando aqui, agora no meu... Ele está prendendo a minha pintura na seleção, ou seja, é uma máscara, então a seleção funciona com máscara. Máscara, o Blender tem, tá? Blender tem máscara, o que não tem é a seleção de pixels. O que é a seleção de pixels? Se eu quiser transformar isso aqui, se eu quiser pegar o objeto, essa parte dos pixels e transformar, eu consigo editar esses pixels que estão dentro da seleção. Então isso serve, quando eu estou fazendo um design de personagem, por exemplo, é muito comum, muito comum mesmo. Você vai fazer um olho, aí o olho ficou perfeito. Aí você faz o outro, aí ele sai meio torto, ou ele sai meio pequeno, ou ele sai meio grande. Você copia do lado pra do outro lado. Não, não, não dá por causa da perspectiva, porque se você pensar, o olho está em ângulo, então eu não consigo só copiar e colar. E às vezes é só... Se eu tivesse feito um pouquinho mais pra cá e um pouquinho menor, e a seleção serve por isso. Eu seleciono o olho, transformo rotacionando e mudando a escala, e eu arrumo isso. Ou então, nossa, esse braço está comprido, vou reduzir. Ou então, nossa, eu quero pintar essa parte, mas eu não quero afetar a outra. Então é por isso que servem as ferramentas de seleção. Elas vão servir pra gente limitar a área de pintura, ou seja, pra você não pintar numa parte que você não quer, e pra transformar os conteúdos dos pixels que estão ali. Então... Quando você quer pintar, por exemplo, o ver do personagem, com o rosto dele, aí você pode fazer só... Esse é um bom exemplo, esse é um bom exemplo. Boa, Davi. Um exemplo legal de seleção. Você está fazendo um personagem, a gente vai fazer, e aí você quer pintar tudo que é pele. E você não quer preocupar em afetar as áreas que você já pintou, por exemplo, roupa. Você pode selecionar as áreas de pele, e ter certeza que quando você estiver pintando, você não vai afetar as outras. Você está protegendo as áreas e garantindo que só aquela área está sendo pintada. Pode, pode, pode. Você pode inverter, né? Falar assim, olha, não, não, é o contrário. Aqui eu não quero que... Então, sim, sim. Isso aí a gente chama, é isso de inverter, tá? Você seleciona, e aí você inverte. Mas aqui, ó, eu tenho as ferramentas de seleção. Seleção retangular, seleção elíptica, a seleção poligonal, né? Deixa eu dar um enter aqui para confirmar. Eu vou ter a seleção livre, que é desenhar a seleção. Eu vou ter a seleção... É seleção por áreas de semelhança, tá? É uma varinha mágica, porque o pessoal sacaneia a gente e fala que tecnologia é mágica, né? Fala, não, olha, não é isso. Se eu cliquei no pixel cinza, ele vai falar assim, ó, tem pixel cinza ao redor. Tem pixel cinza ao redor. Tem pixel cinza ao redor. Então, enquanto ele estiver achando pixels de cor semelhante, ele vai expandindo a seleção. Quando ele acha uma cor que é muito diferente, ele vai falar, opa, parou a seleção aqui. Então, vocês podem ver que a minha seleção, ela até um certo tom de laranja e fala, não, beleza, isso aqui é cinza, velho. Ah, isso aqui é cinza também, vou pegar, tá? Fechou. Mas você pode configurar as opções para falar qual que é o limite. Não é tolerância, é limite. Aliás, no Photoshop, você encontra isso como tolerance e fusedness, depende da ferramenta, porque eles põem dois nomes para a mesma coisa no Photoshop, não sei porquê, do Krita é Threshold, e a maioria dos softwares usam Threshold como limite. Qual que é o limite? Tudo faz, é a mesma coisa. É quantos por cento de cada um dos canais de cores eu estou considerando para margem do que é e o que não é o cinza que eu cliquei. Então, se a margem for zero, só exatamente aquela cor de pixel faz isso. Eu tenho que selecionar sem ser por pixels vizinhos. A varinha mágica é pixels vizinhos. Tem um que é por cor, pega tudo que for cinza. Não importa onde está. Se tiver cinza, seleciona para mim. Que funcionaria no caso, por exemplo, que o Paulo citou. Tipo assim, eu tenho a pele, eu quero selecionar todas as peles. Então, você pintou tudo de, sei lá, um marrom, um azul e tal. Você clicou naquilo e ele vai pegar todas as ilhas do seu V. E vai selecionar. E aí você pode inverter a seleção para proteger, por exemplo. Lembrando que aqui tem a seleção de Bézier, que é um chuchu. Essa aqui é um caso com ela, se deixar. Que é, você vai desenhando o V. Torre com seleção, né? Obrigado, senhor. Eu estou falando, vocês não vão passar fome com crita. Essa ferramenta de seleção, ela é gostosinha de usar. Vocês vão ver, eu apelando para ela. Opa, pera aí, o que eu quero corvinho e tal. O que eu quero retinho, adoro essa ferramenta. É a seleção Bézier. E tem uma seleção magnética também. Que ela vai tentando achar, né? Automaticamente, o contorno do que você está selecionando. Então, ela vai tentar encontrar o contorno. Eu nunca usei, na vida, a ferramenta de seleção magnética. Nenhuma vez, na minha vida. E eu trabalho com crita desde 2007. Com o Gimp desde 2007 também. Os dois eu conheci no mesmo ano, porque eram disponíveis no Linux, né? Quando foi quando eu migrei, 100% para o Linux. Photoshop, eu trabalho desde 1996. Eu tenho, inclusive, deixa eu comentar. Eu tenho certificação da Adobe. Uma máxima em todos os softwares da Adobe. E eu nunca usei a ferramenta de seleção magnética na vida. Eu imagino que quem faz retoque de foto precisa mais dela. Porque tem que achar numa foto áreas comuns. Então, eu imagino que para quem faz retoque de foto, deve ser a ferramenta favorita do cara. Mas só estou comentando que eu nunca usei. Então, eu não saberia orientar alguém que está usando ela. Falar assim, não, não. Essa ferramenta aqui, você usa assim. Eu vou falar, cara, eu nunca usei. Eu uso a outra aqui. Eu uso essa de BCI. Se eu pudesse, eu casava com ela. Ela é tão bonitinha. Vocês vão entender. Você usa mais de ator mesmo. É? Você usa mais de ator mesmo. Eu uso mais de ator mesmo. Então, na hora que vocês perguntarem, não, mas como é que faz com essa magnética? Eu falo assim, então. Você não quer usar a de ator, não? Porque, não, ela é tão bonitinha. Eu casava com ela, se pudesse. Então, é só para vocês saberem, né? Tipo, isso aqui. E esse conjunto de seleção de ferramenta está apoiada pela DOCA, né? Ou pela área acoplável de opções de ferramenta. Vocês vão ver que eu tenho um modo de seleção que é seleção pixelada. Ou seja, ela não considera o anti-alias, tá? Então, ela vai selecionar precisamente um pixel. E ela não vai deixar nenhuma margem de tolerância entre um pixel ou outro. Então, você vai fazer no pixel art. Se você vai fazer pixel art no Krita, e dá para fazer pixel art muito bem no Krita. Eu fiz algumas animações de efeito de pixel art no Krita e foi um passeio. Ah, foi tão bom. O que eu lembro de cabeça aqui é as barras de energia do Talks to Strangers. Que elas sobem, descem, elas ficam pulsando. Aquilo é animado do Krita. E é pixel art. É só lembrar o seguinte. Se você vai atendo pixel art, você escolhe esse modo de pixel selection. E se você está fazendo uma coisa que é mais pintura mesmo, você vai usar um modo de seleção que leva em conta o anti-alias, né? Ele vai chamar de vector selection, mas é o anti-alias. Ou seja, ele está colocando uma margem de pixels afetados para suavizar o contorno. Então, o contorno não fica serrilhado. Aqui, a ação que eu estou nela, que é substituir a seleção atual. Então, eu vou pegar aqui essa de laço aqui. Substituir significa que se eu fizer uma seleção nova, a antiga é apagada. Então, isso é um replace. Eu posso interceptar a seleção. Então, vai ficar a interseção entre duas. Então, se eu tinha uma área, eu interceptei ela. Eu posso adicionar a seleção, ou seja, ir ampliando ela. Então, como a gente não tem, às vezes, uma transformação da seleção. Nossa, eu não consigo transformar a minha seleção. Tudo bem. Você pode ir adicionando seleção. Você também pode ir removendo seleção. Então, você pode tirar e colocar a seleção. E esse aqui, qual que é? Esse aqui é a diferença? Deixa eu lembrar. Para o mouse, gente. Não sabe? Para o mouse. Diferença simétrica. Senhor Cristo, o que é isso? Também, nunca usei isso na vida. Mas está acontecendo que agora, isso aqui está selecionado, isso aqui está selecionado, isso está selecionado, isso aqui, isso aqui. Não. Eu acho. Eu acho que é isso que significa. Vamos testar? Diferença simétrica. Diferença. Ou seja, você pegou aquilo e a conjunção entre eles passa a ser a parte não selecionada. Além disso, eu estou apoiado pelo menu de seleção. Então, tudo que está relativo. Nossa, tem como inverter a seleção? Paulo, tem como inverter a seleção? Tem como inverter a seleção. Agora que eu estou gravando. Agora que eu estou gravando. Se eu for falar um bom dia, Fernanda, vai ter assim, né? Porque está lá no fone. Enfim, desculpa. Selecionar tudo. Tirar toda a seleção. Reselecionar uma seleção que você fez, você pode repeti ela. Inverter a seleção. Editar a seleção. Você pode editar a seleção. Converter a seleção para a borda. Nenhuma coisa. Você pode mudar o tamanho da seleção. Você pode selecionar para um colo. Então, assim, você pode suavizar as bordas. Você pode aumentar ela, encolher ela. Então, assim, eventualmente, quando a gente chegar num momento onde eu precisar dessas ações, eu vou usar esse menu. Você fala, nossa, eu preciso aumentar. Minha seleção está assim. Eu precisava que ela crescesse. Eu vou no Grow Selection. Nossa, ela está pegando mais do que eu queria. Eu quero encolher essa seleção. Eu vou no Shrink, né? Então, vocês vão ver que eu, com frequência, vou recorrer ao menu de seleção. Para poder fazer os meus ajustes de seleção. Tranquilo? Isso foi ferramentas de seleção. Cadê nosso canvas? Seleção. Ferramentas de pintura? Bora! É brush. Pronto. Acabou. Tchau. Não, calma lá. Não é assim, não. Vamos lá. Vamos lá, porque ferramentas de pintura é um inferno. Eu vou abrir o Gimp só por curiosidade, tá, gente? É a mesma coisa. Eu só vou abrir por curiosidade por quê? Se eu for em ferramentas de pintura no Gimp, ele me dá paintbrush, que é um brush genérico, igual do Photoshop, do Krita e tal. Ele me dá o brush de pixel, separado. Ele me dá o airbrush, que é o aerógrafo, que é tipo spray. Ele me dá o nanquim, que é como se você molhar a pena no nanquim e passar. E ele me dá o my paintbrush. O que é isso no Gimp? No Gimp são os motores de pincel que ele me dá. Então, cada um desses brushes é um motor de pincel. Então, quer dizer que quando eu selecionar um motor desse, eu vou ter configurações diferentes se eu selecionar outro motor. Vocês entendem isso? Então, ele está falando que são vários brushes, mas não é isso. São vários motores de brush. Está aprendendo isso? Vocês conseguem entender esse conceito? Porque é um motor de brush diferente e ele muda as configurações possíveis. No Blender, eu só tenho um motor de brush. Que é o que está aqui. Então, eu só tenho brush. Quer dizer que eu não tenho como fazer um brush de aquarela no Blender? Não, não, não. É que o motor de brush dele é unificado. Então, ele pode se dar ao luxo de me dar apenas uma ferramenta de pintura. Porque ele tem o motor dele aqui, todas as settings vão estar embutidas no motor dele. É diferente do GIMP, que tem motores diferentes, que foram feitos por equipes diferentes, em épocas diferentes, partindo de princípios de design diferentes. E no caso do Krita, ele vai tratar as ferramentas de pintura do jeito que eu gosto, na verdade. Eu acho bem legal o jeito que ele trata. Mesmo, mesmo, mesmo. Por quê? Ele vai ter um conjunto de ferramentas de pintura. Que não são motores, mas formas de traçado. São formas de traçar. Então, esse aqui, que eu estou com ele aqui. Deixa eu tirar a seleção. Gente, eu consigo preencher. Verde, está ótimo. Essa é a cor. Essa é a cor. Não, vamos fazer aqui e vamos pegar uma outra cor aqui. Deixa eu pegar um... Eu não queria pegar totalmente preto, não, mas está ótimo. Maravilha. Deixa eu reduzir o tamanho desse brush aqui também, que eu acho que o menorzinho vai ser melhor. Então, isso aqui é a pintura livre, né? A pintura mão livre. Então, freehand brush tool. Então, isso é estou pintando com a mão livre. Se eu vou para o lado, é, estou pintando linha reta. Isso é muito legal. Tem isso no Blender. Tem isso no Gimp. Mas, porque eles têm uma ideia de ter um motor e configuração de motor, não é tão direto ao ponto assim. E para quem vai pintar, isso é muito mais útil. Vamos combinar. Isso é muito mais legal. Então, vamos desenhar um quadrado. Ele está desenhando um quadrado com o branco que eu estou selecionando. Vamos desenhar um círculo. Desenhar um círculo com o branco que está selecionado. Então, desenhar poligonal com o branco que está selecionado. Então, desenhar vetor com o branco selecionado. Então, são formas de fazer o traçado. São formas de fazer o traçado. Vocês entendem isso? Então, esse conjunto aqui, são as formas que eu tenho para desenhar no software. Mais comum a gente usar, ver o pessoal usando o free read. Porque pintou é tudo metido. E ele fala, não, eu vou contar essa história. Gente, eu estou gravando. Vou contar essa história. Vou gastar o tempo de vocês com essa história. Eu estava dando aula uma vez de pintura e desenho. Porque eu já fui professor disso também. Inclusive aqui na Casa dos Quadrinhos, que é Descer na Rua. Na João Pinheiro. E aí, tinha um mundo sofrendo. Sofrendo, sofrendo de verdade. Eu dava para não ter a dor dele do outro lado da sala. Então, eu falei na linha reta. E eu falei, usa uma régua. E eu falei, eu sou contra a régua. Eu perguntei, sua religião não permite? Eu falei, não é isso. Eu falei, então usa. É ferramenta. Pelo amor de Deus, usa. Então, para mim, é muito legal que ele me dá a forma. Nossa, professor, eu não tenho tablet. Não tenho canetinha. Não vou comprar. Não adianta. Eu sou pobre. Eu venho aqui, garrado no ônibus. Na traseira dele. Porque nem a passagem tem dinheiro. Você fala que eu tenho que usar uma canetinha, um tablet. Nem a pau. Eu vou desenhar no touchpad. Está tudo bem. A gente tem ferramentas de input de desenho que vai permitir que você faça uma linha reta, uma linha curva com cuidado. Então, você não precisa ter habilidade manual. Por isso que eu gosto disso. Eu acho isso muito legal. Vai ter umas outras ferramentas aqui de pintura também que são diferentes. Então, essa aqui é a pintura em mandala, né? Então, eu acho ela zoada pra caramba. Eu não gosto dela, não. Essa aqui eu acho pior do que... Você consegue fazer um negócio bonito e sem habilidade alguma. Você dá pra sua tia. Deus abençoe. Aí não vale. Sua tia não vale. Vamos lá, gente. Eu vou falar isso em toda turma desse semestre. Os circuitos de consagração social serão tão mais eficazes quanto maior a distância do objeto consagrado. O que isso quer dizer? Elogio de mãe não presta. O elogio que vale é da pessoa mais distante e estranha da sua vida. Pessoa que nunca te viu, não te conhece, não tem compromisso com você e poderia te ofender sem sentir piso na consciência. Essa pessoa te elogiando vale mais do que sua mãe. Seu amigo vale mais do que eu. Eu conheço vocês. Gosto de vocês. Minha prima querida. Fala, não, tá lindo, filho. Não vale nada. Agora o Stein fala, que doido esse negócio que você fez. Vale muito. Circunstos de consagração social serão tão mais eficazes quanto maior a distância do objeto consagrado. Então, não se esqueçam disso. Isso é que é importante de aprender. Mas o normal é a gente usar a ferramenta de pintura. Lembrando, a ferramenta de pintura vai ser suportada também pela ferramenta de opções. O que tem aqui é um suavizador de traço. Então, se você tiver uma tablet fullerinha, Lero Lero, que está muito trêmula, você pode usar o Brush Smooth para poder suavizar esse traço. Se você estiver desenhando com o mouse e achar que o mouse também está ficando muito suado, você pode usar a suavização de traço para isso. E se você tiver alguns assistentes, tipo linha guia, marcação de grid, você pode, inclusive, pedir para o seu pincel ser atraído por essas partes. Ou seja, às vezes você quer desenhar uma linha reta sem usar a régua, mas usando uma régua que você colocou de medida. Então, você quer usar o grid para desenhar uns quadradinhos. Você pode dar o Snap, que ele vai aderir aos assistentes. Eu estou usando aqui o nosso suavização de brush básico. Não sei o quanto que isso afeta a qualidade do traço da minha caneta, de verdade, não sei. Mesmo, mesmo, mesmo o tanto que afeta. Para isso, eu acho que eu vou pegar um brush diferente, porque daqui a pouco eu volto falando sobre isso. Deixa eu pegar esse pincel. Eu acho que o básico está legal. Se eu colocar noni... Eu não quero ser metido, tá, gente? Desculpa. Mas essa tablet é muito boa e não precisa de assistente, tá? Isso aí, na verdade, é exatamente para isso. Só tablet, se ela está capturando o GES, tem a própria tablet, o driver da tablet, o hardware da tablet, o hardware da mesa. Está fazendo um bom traço? Talvez você não precise de assistente. Mas nem sempre é assim. Antes dessa tablet aqui, eu tinha uma Genius Lero Lero, Fih, que sem assistente, eu parecia que eu tinha uma doença, velho. Eu estava sempre com fome desenhando, ficava trepidadão. O Dan, você vai postar coisa, tipo assim, essa aula no Moodle também? É no Canvas, né? Eu estou gravando e estourando o áudio no microfone. E estou gravando exatamente agora. Não estou gravando o vídeo, não tem as minhas poses maravilhosas. Estou gravando só o áudio e a tela. Eu acho. Eu acho que eu dei um jeito legal, acredito. Tem como. Eu também. Ótimo. Davi, você falou por cima da pergunta da Maria, então eu não ouvi a pergunta dela. Ela fala baixinho, vamos ver. As palavras com o interface são melhores ou com o interface? Eu vou ter que perguntar de volta. O que é o tablet com o interface? O que você, tipo, desenha em AV? O tablet com a tela. Com a tela. Essa aqui. É, tipo isso. Só que no caso teria... Tá. Eu tenho duas. Uma que é uma que você pluga e ela é um monitor que se desenha nela. E outra que é essa daqui, né? Eu já fiz uma coisa também que era no... Eu tinha um Samsung, uma tablet Samsung, que ela não espelhava a tela. Mas eu via o traço que eu estava fazendo na tela e ele estava traduzindo para o próprio software. Então, mesmo que eu não visse o brush certinho, eu via a linha. Eu não diria que é melhor sempre, não. Tá? Existe um conforto para essa parte de suavidade que funciona melhor nessas daqui. Então, geralmente, as que tem uma tela ou uma interface, elas são mais suaves e precisam de menos smoothing. E as que são um input avulso, né? As que você está desenhando numa superfície de plástico e traduzindo... Geralmente, é mais com o que elas têm nesse problema de suavidade que você tem que ligar o smoothing. Existe uma vantagem das que você desenha sem olhar para a sua mão. Olhando para a tela, mas sem ver a sua mão. Elas não fazem oclusão de interface. E isso é muito legal. Se você tem muita habilidade com uma tablet dessas, cara, é muito bom você não ter oclusão de interface, porque você está sempre vendo a composição que você está criando. Isso é muito legal. E isso é uma vantagem que só nesse sistema que você tem. Mas cada pessoa é um universo. Então, o cara que fez as animações do jogo do Scott Pilgrim fez tudo mal. Então, é muito pessoal o input. Muito pessoal. Eu paguei língua, eu não queria comprar uma tela, eu estava muito feliz com a minha de 200 reais, que era lero-lero, e, nossa, estava lindo, feliz. Mas eu achei uma promoção da Ruyon, e eu ia pagar uma mixaria para uma tela dessas, que nunca que uma da marca Wacom, que é mais cara, ia me dar o espaço. Deixa eu comentar isso em termos de valores, porque é mais fácil. Naqueles tempos, quando tudo era de pedra, os computadores eram de pedra, os carros eram de pedra, uma tablet com tela custava 20 mil reais. Era um carro que não custa mais? Não, um carro não custa não. Era uma moto top de linha, assim. E eu pirei a moto. Mas, um carro usado, um carro usado, um carro usado, um carro usado, você acha por 20. Nossa, você comprou um... O que é isso? Cara, o Renault Clio, você acha por 13 mil. 7 mil sobrando, você ainda compra uma moto usada. Massa. E apareceu essa da Ruyon por 1.800 reais. E eu falei, talvez seja a chance de eu testar uma coisa dessas. Eu peguei um dinheiro, um trabalho que eu tinha, que ia demandar muita ilustração. Eu falei, eu vou comprar, se for legal, massa, eu vou descobrir e vai ser barato. Se for muito ruim, eu tenho a minha normal aqui, eu continuo trabalhando com ela. E eu revendo isso aqui, bom, 1.800. Se eu vender aqui no Brasil isso por, sei lá, 1.900, eu falo, 100 reais de lucro, tá? Bonitinho, né? E eu adaptei bem. Eu adaptei bem. Então, daí eu migrei. Mas, eu tava indo muito bem com essa daqui. Então, foi uma situação onde eu pude testar e tava dentro do meu orçamento. Mas, é aquela coisa, eu acho o valor das tablets, a Samsung e o iPad, eu acho o valor abusivo. Abusivo de verdade. Eu acho que aquilo não é valor certo. Eu sei quanto é que custa fazer aquela tecnologia. Eu já conversei com o engenheiro da Apple. E aquilo é abuso. Eu não pago. Eu não acho que eles estão vendendo o produto certo pelo holocerto. Eu pago no Lenovo, velho. Eu pago no Lenovo. Aqui é, tipo, um décimo do preço. Mas, eu acho que não vale financeiramente. Mas, em termos de qualidade de produto, é o que se espera de uma tablet. É o que se espera de uma tablet mesmo. A qualidade é essa qualidade que eu quero da tablet. Mas, o preço não tá correto. Você tá falando da tablet ou do PC? Da tablet, da... O iPad Pro, por exemplo. Ah, tá. O iPad Pro, você pode sincronizar ele com o PC e ver a tela e usar como interface de desenho. Não, é que eu acho que eu penso do... Porque, por exemplo, essas tablets dividem, tipo, a XRC, porque, tipo, não é um mercado muito grande. Não é porque o povo paga. É. É igual o preço de carro no Brasil. É porque o povo paga. Enquanto tem gente pagando, eles tão vendendo. Eles vão baixar o preço quando parar de pagar. Ok? Custa 200 reais pra fazer, velho. Custa 200 reais pra fazer, então... E é o mesmo chinês que faz, sabe? O mesmo chinês. Não é nem o irmão dele. Que fez a Lenovo e fez... É o mesmo chinês. Aí ele só virou de Baia. Então, a se entender, de novo. Pra você não investir dinheiro muito alto numa coisa que você não sabe se vai adaptar bem. Começa pelo mais barato, começa pelo que é mais acessível pra você. Não pira, você não precisa se preocupar das suas... Mas é isso que eu queria falar da ferramenta de desenho. Aí, o que que apoia a ferramenta de desenho? Ou seja, se essas são as ferramentas e essa é a opção de ferramenta, quem que apoia a ferramenta de desenho no Krita? A gente tem o apoio das configurações de ferramenta, a gente vai falar delas daqui a pouco. O apoio dos presets, tá? Presets são configurações de brush, que a gente vai ver na próxima aula. Configurações de brush que foram salvas pra eu não ter que configurar de novo. Isso é um preset, tá? Então, aqui são vários presets. Esses presets estão subordinados. É um apoio, ou seja, eu pego um preset pronto aqui e muda completamente como é que o meu brush tá comportando, né? Eu tenho muito preset no Krita como padrão e eles são ótimos. Esses presets do Krita, eles são muito bons. Mesmo. Gosto demais deles. Dá pra viver bem com eles, você não passa fome. Eles cobrem bem do que a gente precisa, tá? E tem uns que eu tenho que como eu uso desde 2007. Eu tenho presets que eu tô herdando daquela época, naqueles tempos. Tem os meus presets aqui, ó. São os que eu fiz. Então, são os que eu gosto de usar. Eu faço esses presets em todos os softwares que eu vou. Eu vou lá e faço os meus presets, que são os que eu gosto de usar. Então, eu tenho os meus aqui. Tem o meu lapiszinho aqui, né? Tipo, o que eu gosto. O meu grafitezinho. E esse preset, ele tá sendo configurado pela ferramenta de gestão de brush. E é aqui que o Krita fica extremamente poderoso. Ele vai ter uma lista de motores. E aí, da mesma forma que o Blender, quando eu pego o meu brush de freehands, esse brush de freehands não é o motor. O motor tá em outro lugar. Só que, diferente do Blender e parecido com o Gimp, o Krita tem todos esses motores. Inclusive, tem um motor que os dois tem, o Gimp e o Krita, que é um motor do MyPaint. Que é um outro software de pintura. Tem um outro software de pintura que chama MyPaint e aqui tem isso. Então, eu tenho um brush de filtro. Eu tenho um brush de deformação. Eu tenho um brush de partícula. Eu tenho um brush de curva. Eu tenho um brush de hachura. Eu tenho um brush de grid. Eu tenho um brush de spray. Eu tenho um brush de forma. Eu tenho muito brush. É muito motor de brush. E se eu pedir, por exemplo, um brush de shape aqui, ele vai me dar aqui quais são os presets que a pessoa fez. E eu posso só mudar esses valores e ter o meu brush ou variar essas opções. Ou seja, cada motor desses aqui vai me dar configurações diferentes. Vamos deixar esse brush de Bristol aqui. Vamos pegar dele e vamos fazer um... Então, isso é um brush. Que está dentro de um motor de brush. Beleza? E aqui que eu acho que o Krita dá uma voadora em termos de poder, né? Quando a gente pensa assim, não, em termos de poder, eu tenho todos esses motores de brush aqui. E é coisa demais. Coisa demais. Eu tenho os pixels brushes, né? Que é o mais comum que a gente usa, o mais defor. Os que pintam e colorem ao mesmo tempo. Os que podem misturar a cor enquanto estão pintando. Os que vão dar um aspecto de rabisco para a coisa. Vão dar junção de mancha na coisa. Então, ele faz um trançado enquanto eu pinto. Então, é uma opção demais. Eles foram rapando tudo que era open source. Tudo que era possibilidade de open source de brush. De um monte de software diferente. E eles foram incorporando. Então, eu tinha um software que era... Era Alchemy Paint, eu acho. E eles pegaram três motores de brush desse software. Eles pegaram o My Paint e colocaram. Pegaram o que é genérico de pixel brush. Que é o default do Blender e o default do Gink. Bizarro. E isso aqui, de novo, isso vai dar apoio para a gente. No processo de pintura. Você não precisa criar os brushes obrigatoriamente. No Krita, a gente não tem por que preocupar em criar brush no Krita. Porque ele vem com muita opção. Mas você pode. Se você quiser um efeito específico, é até recomendado que você faça. Onde a gente vai criar brush que é carente e precisa muito. É na Unity, no Blender. Acaba que a gente tem que criar os brushes porque lá é carente. Ele não me dá os presets prontos. Então, eu tenho que criar os meus obrigatoriamente. Então, a gente acaba tendo que precisar de brushes lá. Eu vou distribuir alguns pré-definidos para vocês na aula, mas tudo bem. E aí, obviamente, ferramenta de pintura. O que a gente vai fazer é pintar com ela. E aí, a outra ferramenta de pintura seria, no meu caso, a caneta que eu estou usando. Ou o mouse que você está usando. Qual que é a ferramenta de input? O legal da caneta é que ela me dá sensibilidade à pressão, né? Então, se meu brush, ele tem sensibilidade à pressão, vai mudar tamanho e opacidade. Então, se eu for levinho aqui com minha caneta, é uma coisa. Mas se eu for forte, eu vou ter um outro resultado. Então, isso é da ferramenta, dessa ferramenta de caneta. Algumas canetas me dão também a opção de inclinação. Não é o caso dessa, né? Mas algumas dão a opção de você inclinar e ele muda o jeito que o traço está sendo feito. Isso é muito legal, mas também é bem mais caro. Essa simpona aqui dá inclinação só que no software próprio. Exato, exato. E a gente tem também a questão, por exemplo, o input, a velocidade que o input pode afetar o traço, né? O ângulo que você está traçando pode afetar o traço. Então, o input interfere muito nesse sentido. Mas é possível fazer um brush legal no mouse. Porque você pode usar a velocidade do mouse no lugar da pressão da caneta. Você pode usar a direção do mouse no lugar, por exemplo, da pressão da caneta. E isso funcionaria do mesmo jeito. Essa caneta veio com seu PC ou você pegou separado? Ela veio com um PC. Eu sou pobre. Eu vi que estava uma promoção, estava baratinho. E eu precisava de um PC para dar aula. Então, eu peguei o que é de uma tablet, lero, lero. E, cara, estou fazendo coisa nela. Estou felizão. Para mim, está passando de bom isso aqui. Até o momento que a realidade de falar que essa máquina é obsoleta e não pode ser mais usada, eu vou usar isso aqui. Ou até ela explodir, queimar, quebrar um maior olhado, fizer ela explodir, sei lá. Vai saber o que acontece na vida. Mas esse aqui é o nosso conjunto de ferramentas de pintura. Quem mais a gente tem de ferramenta aqui? Transformação e ajuste. Transformação e ajuste. Vamos lá no Rita. Vou fazer uma seleção, porque a gente começa com a seleção exatente por causa disso. Para poder, tipo... Se eu quiser alterar alguma coisa. Não preciso necessariamente, tá? Mas eu tenho as ferramentas de transformação. Aqui eu tenho uma ferramenta de transformação de layer ou seleção, tá? Essa ferramenta é uma transformação unificada. Significa que, dependendo de onde eu clicar, dependendo de onde eu mexer, ele vai ter um comportamento diferente. Então, a interface disso aqui, dependendo de onde eu faço modificação de tamanho, tamanho... O skill, né? A inclinação da coisa. Então, as caixinhas nos cantos, elas fazem a transformação de escala. As linhas fazem a transformação de inclinação, tá? O meio da minha caixinha, o interior da caixinha faz a modificação da posição e ao redor da caixinha eu faço a rotação. Então, com uma ferramenta eu faço todas as transformações que eu preciso fazer. É só eu ver onde é que eu estou clicando nessa caixinha, tá? Eu tenho a transformação de movimentação separada, tá? Então, a gente tem a movimentação que é mais leve, né? Então, se você quer mover a coisa... E lembra, existe uma diferença de processo aqui. Quando você está usando a ferramenta de transformação, você está recalculando os pixels. Então, ele pega o seu conteúdo e ele redesenha os pixels mesmo, daquele layer. Aqui, ele está reposicionando o layer. Então, ele não está recalculando os pixels ali dentro, né? Ele já tem os pixels mapeados, ele está só deslocando o mapa. Então, a diferença do movimento desses dois é o movimento, por exemplo, ele está pegando a coordenada na base do layer, o 0, 0 aqui, e falando, ó, aqui é a minha posição original. E eu desloquei ela, você deslocou 10, então esse layer mudou de lugar. E quando ela fica na transformação, ele fala, beleza, esse mapa de pixel aqui está assim, você moveu? Esse mapa de pixel agora está desse jeito. Ele atualiza todos os pixels daquele espaço. Então, se vocês tiverem uma coisa muito pesada, vocês vão ver que o mover vai ser mais rápido do que o mover da transformação. Vai ser mais rápido por causa disso. E eu tenho a ferramenta de corte, porque eu posso simplesmente cortar a minha imagem. Se eu tiver feito ela muito grande ou muito pequena, eu posso recortar ela, para ela ter um tamanho e espaço. Isso são ferramentas de transformação. Curiosamente, as ferramentas de transformação, elas são basicamente as mesmas em todo software, que é a posição, rotação e escala, né? Então, é o que a gente está fazendo de transformação em todo software. Se o seu software não te dá acesso a posição, rotação e escala na transformação, está faltando alguma coisa nele. Eu vou falar porque já teve um software de animação que eu fui trabalhar nele, e ele não tinha a opção de ser rotacional layer. Você tinha que redesenhar fazendo a rotação. É, exatamente, essa é a cara que eu fiz. É, essa é a cara que eu fiz. Eu falei, o quê? Vamos lá, não? Vou importar de outro software, que é o que eu fiz para trabalhar nesse software. Eu fazia outro software, importava. Agora, não sei se é. É, foi simular como é que era antigamente. É, era exatamente isso. A filosofia de design deles era exatamente essa. Vamos dificultar aqui, é legal. Só que estava errado. Eles não conheciam a tecnologia. Mesas de fotografia, de animação, elas tinham função de rotação por manivela. E aí, eu que sou especializado nisso, eu falei, não, vocês estão errados. É, você mandou o e-mail lá? Não, eu troquei de software. Gente, não tem rotação, é o básico, pelo amor de Deus. Cruzinha, hein? Cruzinha, é essa, cruzinha. Não, falando... A cruzinha é o pivô. É o pivô, é o ponto de pivô. Você pode mudar o ponto de pivô, principalmente para a rotação, né? Você quer rotacionar a parte... Você quer mudar a posição da cabeça a partir do queixo, você muda o ponto de pivô. E aí, você pode posicionar. Tá. E aí, a gente vai ter as ferramentas que são ferramentas de ajuste, né? Ferramenta de... Que vão ser as coisas de tratamento. Lembrando, gente, as ferramentas de transformação, elas também são apoiadas pelas opções de ferramenta, né? Então, elas vão ter opções de mover todo um grupo, mover só o layer atual, né? Então, como que está isso aqui? E a transformação também. Vocês vão ver que ela tem as opções de configuração delas. Você está espelhando, qual que é o filtro que está recalculando os pixels, tá? Então, aqui, isso aqui talvez seja um ponto importante da ferramenta de transformação. Como que você está filtrando, na hora que você gira, você está recalculando os pixels. Então, qual que é a qualidade do filtro que vai reposicionar esses pixels? Porque ele vai desenhar todos os pixels de novo. Então, um dos mais precisos, esse Lanxoo 3, é um dos mais precisos. Ele é muito bom. É bem, bem crisp. Mas, porque ele é crisp, às vezes, ele também dá um artefato de nitidez que você não quer. Então, ficou feio, troca. Essa que é a regra. Ficou feio, você troca, tá? Mas a gente vai ter aqui as opções de configuração da ferramenta. No geral, o que a gente precisa é ela no formato básico dela. A gente não tem muita necessidade de eu falar cada botãozinho nessa aula, não. Senão, eu também estouro o tempo de vocês e eu só tenho mais 15 minutos e eu tenho outra aula. Eu não posso estourar o tempo, igual eu estourava antigamente, né? Então, é uma pena. Mas vamos lá. Legal que a projeção está melhor do que a minha tela. Está melhor para ver. Mas, enfim. As ferramentas de ajuste, a gente tem as ferramentas de preenchimento, tá? Ferramenta de preenchimento, por exemplo, ferramenta de gradiente, né? Isso é um ajuste, tá? Você tem a imagem inteira e você está fazendo... Ou um acervo inteira e você está fazendo o preenchimento daquela área toda, ou com gradiente ou com uma cor chapada, né? Então, baldinho, essas ferramentas aqui, elas são ferramentas de ajuste mesmo, tá? Você pode tratá-las como ajuste. Ah, eu quero preencher toda uma área, né? Então, você tem lá o balde e o gradiente, que são exemplos de preenchimento. Você tem associado a ajuste, colher a cor que está dentro de uma cena, porque, às vezes, você quer fazer uma maquiagem, pintar alguma coisa, complementar uma pintura, e você não quer pegar a cor errada. Então, você tem um conta-gota para isso. Ele vai falar qual que é a cor exata. Ele está me falando qual que é a cor atual e qual que é a cor que eu estou pegando. Então, a cor atual é uma e a cor que eu estou pegando, né? Ele dá uma previsão disso aí. Eu tenho as máscaras e os carimbos, né? As ferramentas de clonagem, né? Que vão fazer tratamento para mim. Alguém que falou... Alguém que falou... Como é que está a máscara de? Máscara de? Você fica no peito, no canal, e você pega onde está a peito? Ah, tá. Isso é no próprio layer que você vai criar. Se você quer uma máscara que está associada ao layer, você vai no layer e pede uma máscara no layer que ele cria para você. É o nome direito? É, é máscara de layer no próprio layer. Eu não lembro do layer, o quanto é do outro, você pode pegar a cor, qualquer cor que está na tela, assim, tipo, que no interface você clica e vai pegar o símbolo, né? Aqui é restrito A, tudo que está dentro da cena, né? Depende do software, o Gimp também tem isso, você pegar... O Gimp, na verdade, é meio doido. Eu gosto do conta-gota do Gimp. Você pode estar num... Tem um site na internet, você pega o conta-gota, vai no site, pega a cor que está no site. É meio louco. Eu gosto dessa. Mas eu uso menos do que a seleção. Então, é muito legal, mas eu tenho menos uso do que parece. É só legal. É diferente da seleção, que é uma coisa que eu acho que é diferente. Mas aqui são ferramentas de... Tipo, de tratamento, de cópia, né? Então, a gente vai ter... Deixa eu voltar aqui no... No Blender, para dar um exemplo aqui no Blender. Ferramentas de... No caso, o preenchimento. Ferramentas de preenchimento faz parte do baldinho, né? Então, a gente tem o baldinho de preenchimento e o gradiente faz parte disso. E a gente tem ferramentas de ajuste, que seria o Blur, o Smoothie, o Clone, né? O carimbo, né? E a ferramenta de pintura de máscara, que é uma máscara que fala que você pode pintar, que você não pode, tá? São ferramentas de ajuste dentro do Blender. Tudo que vai servir para você pegar a sua pintura e... Tipo, tratar essa pintura, a gente trata como realmente ajuste. Qual que é o ponto do Krita? Alguns ajustes do Krita fazem parte dos motores de brush e não parte da barra de ferramenta. Então, algumas coisas a gente vai ter inserido dentro do motor de brush e o próprio brush ele vai ser convertido para a ferramenta de tratamento por causa do motor selecionado, né? Então, se você está usando um pincel de clone, ele vai fazer o carimbo. Mas, observa, não é uma ferramenta de ajuste no mesmo formato que o Blender ou que o Gimp, por exemplo. Ele é um motor de brush dentro do espaço e isso é algo a se observar no Krita, tá? Então, ferramentas de ajuste como o carimbo, eles vão estar aqui dentro. Então, eu tenho, por exemplo, o brush de filtro, que é um brush que você vai usar para ajuste na pintura. Ele é um brush de filtragem, tá? Tem um brush de normal também, se você pintar normal. Mapa de normal, você pode pintar. Tinha quieto. Então, você vai ter essa diferença no ajuste. Algumas coisas como o borrão, o smear, que seria uma ferramenta de ajuste nos outros softwares, tratado como uma coisa de tratamento, né? Sem empurrar um pouco os pixels. Aqui é parte de um motor. Tá entendendo isso? Massa. Então, e aí vai ter algumas ferramentas. A gente não deve chegar a usar a Healing Tool, o Smart Patch, essas coisas. São ferramentas que a gente usa muito de fotografia, né? Então, esses softwares, eles têm, às vezes, muita ferramenta pensando, ah, você vai pegar uma fotografia, nessa fotografia você vai limpar as perebas da modelo, para ela poder parecer que está com a pele, né? Apaga a espinha, né? E aí, para apagar a espinha sem perder a textura da pele. Então, isso, apesar de que a gente for chegando na pintura de pele, a gente pode voltar um pouco mais com calma nessas ferramentas de ajuste, porque seria um lugar onde eu terei mais tempo e ficaria mais encaixado esse processo. Deixa eu ver o que eu tenho aqui na minha listinha. Tá, essa é a ferramenta de ajuste. O que vai apoiar a gente na ferramenta de ajuste? Qual que é o nosso apoio? Em todos os outros, eu falei, olha, a gente tem aqui a transformação. E tem aqui o que suporta a gente. Isso aqui, o menu de filtro, é o que suporta a gente na parte de ajuste. E é provavelmente o nosso principal uso de ajustes dentro da produção de pintura de textura. Porque aqui dentro do filtro, no caso do Krita, que eu vou ter ajustes, por exemplo, de blur, borrão, desfoque, que é um negócio muito útil para fazer efeito. Ajustar cor, ajustar balanço de cor. Ajustar os tons de HSV, de tons de saturação. Inverter as cores de uma pintura ou de uma imagem. Então, os filtros é que vão fazer, às vezes, de criar para a gente o tom correto para o que a gente está tentando pintar. O contraste correto para o que a gente está tentando pintar. Então, é nos ajustes que a gente vai encontrar. Por exemplo, uma seção de ajuste de cor. Por exemplo, eu quero fazer uma cor ficar transparente. Então, eu tenho um ajuste para deixar uma cor transparente. É só escolher essa cor. Então, mapear uma cor, mapear as cores dentro de um gradiente. Falar, não, eu queria que essas cores estivessem dentro desse gradiente. Então, eu posso fazer uma coisa disso. E eu recomendo que vocês instalem um negócio que se chama Gmic, se vocês não tiverem instalado. Gmic. Gmic é um sistema de filtro que tem para... Eu não sei se vocês fizeram para o Photoshop, era para fazer. Ele é para ser universal. Ele é open source, é para ser universal. Tem ele para o Gimp, tem ele para o Krita. Eu acho que tem alguém fazendo um add-on dele para Blender também. Ele é o maior pacote de filtragem e tratamento que eu já vi na vida. E ele atualiza online. E ele é bizarro, e ele é gigante, e ele é sem fim. Então, aqui, ó. Filtros de repetição. É só uma fileira. Filtros artísticos. Filtros de preto e branco. Filtros de cor. Filtros de contorno, de deformação, de degradação, de detalhamento, de frequência, de padrão. Cara, isso aqui é um adiante de vida de um tamanho. Então, eu recomendo que vocês instalem. No próprio site do Krita, vocês pegam, se não tiver vindo por padrão, na instalação para Windows. Eu estou usando a instalação para Linux. Na instalação para Linux, eu tive que pegar a parte. Eu estou supondo que para Windows também tem que pegar a parte. Mas é muito filtro. Inclusive, para fazer a tabela de Sprite, eu estou usando atualmente um que tem aqui. E ele tem uma busca dinâmica. Então, é bem legal. Eu recomendo que vocês tenham esse conjunto de ferramentas instalado no software que você usa. Para fazer tratamento, ajuste de várias coisas. Alguém ia fazer uma pergunta? Quem ia fazer a pergunta? GMIC. É G-M-I-C. Isso foi feito pela galera que trabalha com Gimp, mas foi feito de forma a ser compatível com qualquer software. Então, dá para fazer esse pacote de filtro para qualquer software do mundo. E eu acho isso muito legal. Então, se não fizeram para o seu software de preferência, pede para alguém fazer. Porque isso, para mim, é o jeito certo de criar coisa. Você faz a ferramenta e ela funciona para todo mundo. Isso, para mim, aqui é bom. Cara, põe esteroide nisso. Você tem que imaginar que os filtros de Instagram é um bebê. Com fome. E isso aqui é o Schwarzenegger, velho. Essa distância. O cara que falou, eu vou ser campeão de músculo do mundo e foi. E aí ele falou, pronto, fui campeão de músculo do mundo. Agora eu vou ser astro bilionário de Hollywood. E foi. E aí ele falou, pô. O cara mais musculoso do mundo, uma montanha de vez. E aí ele falou, agora eu já sou astro bilionário do cinema. Agora eu vou ser político eleito da Califórnia. E foi. Nada para esse cara. E esse cara só não é presidente dos Estados Unidos, porque não pode legalmente. Porque senão ele ia ser. Então, essa é a diferença. Isso aqui é o Schwarzenegger da coisa, entendeu? Então, por isso que eu recomendo que tem muita ferramenta. De novo. Várias coisas que eu tive que resolver na minha vida de forma automática e ágil. Em cima dos trabalhos que eu estava fazendo, eu encontrei nesse pacote aqui. Solução. Para tabela de sprite, para fazer AskArt, que é transformar a sua arte em texto. Muito doido. Muito legal. Coisa de fazer Tiles Similas também, né? De fazer, tornar encaixável. É muita, muita coisa. É muita solução. Então, eu recomendo que vocês instalem se não tiver. Mas é onde está. É nessa base aqui de filtro. É que está o nosso conjunto de apoios e de ferramentas de ajuste e tratamento. A gente vai usar demais. Para poder, por exemplo, você fez uma imagem de uma cor. Você quer fazer de outra cor. Você precisa colorir de novo. Você tem ferramentas de ajuste que podem mudar, por exemplo, só a cor da pele do personagem. Só o tom de pele. Sem alterar, por exemplo, o figurino. Ou alterar a cor do figurino sem alterar a cor de pele. Então, a gente tem muita coisa que a gente vai arrancar dessas ferramentas aqui no processo de produção de imagens visuais. Certo, pessoas? Photoshop, por ele não ser o visual. Seria mais difícil baixar isso. Alguém tem... Não, não tem dificuldade nenhuma. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Se alguém fez, está lá. Se não fez, por quê? Porque ele é um software que se integra a outro. Então, o cara só tem que fazer a ponte. Então, de novo, se não tiver, era para ter. Mas, tudo bem. Eu não uso o Photoshop, ainda não estou preocupado com isso, não. Infelizmente, para vocês, eu ainda vou continuar usando o Gimp como minha ferramenta de trabalho profissional. E vou continuar usando o Krita como a minha ferramenta de suporte. de apoio, que é quando, nossa, espera aí, isso vai ser mais fácil no Krita, que é como eu tenho usado esses anos todos. Eu trabalho no Gimp e quando... Opa, isso é mais fácil no Krita. Eu vou lá no Krita e faço. Eu acho difícil que isso vire do avesso. Mas, se virar, vocês vão saber. Se acontecer do... Nossa, gente, estou fazendo tudo no Krita e estou usando agora o Gimp como suporte. Vocês vão ser os primeiros a saber. Para ficar tranquilo. No mais, alguma dúvida final, pessoas? Só uma questão, que é mais para frente, mas eu só quero saber agora. Quando você salva o arquivo do Krita, o Krita, ela se abre no Krita e também já vai vir com as camadas que você tirou. Isso. Na entrega, você vai avaliar essas camadas ou vai avaliar só uma imagem? Não, sim, eu vou avaliar as camadas. Essa é a hora que eu sou malandro. Malandro é o gato que já nasceu de bigode. Olha só. Eu pedi formato KRA, porque eu vou avaliar a layer, organização de layer, uso de layer. Eu vou avaliar o ponto KRA. Se você usa um software que na hora que você vai exportar, ele achata os layers, você vai ter que usar o Krita. Entendeu? Essa é a hora que eu sou malandro. Porque é isso que vai acontecer no mercado, gente. Você vai chegar na empresa e vai falar assim, você vai ter que usar esse software. Ah, mas nem, 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 você tem que usar esse software porque está nessa papelinha de produção. Então, se você está usando, por exemplo, Clip Paint Studio e você não consegue exportar no formato que mantém as camadas, porque eu quero que vocês entendam uma coisa. O único software que escreve isso correto é o GIMP. Desculpa, eu vou falar do GIMP, você me essa inteira, você não aguente. O GIMP é o único que fala que salvar é XCF e qualquer outro formato é exportar. É o único que faz isso. Salvar é conservar a informação, gente. Se quando você salva, você perde seleção, você não salvou. Se quando você salva, você perde layer, você não salvou. Você exportou. Salvar é conservação de informação. O Blender faz isso bonitinho também. O Blender, ele trata isso bem. Ele fala, olha, importar é traduzir informação. De Blender para Blender, você não importa nada. Você dá, anexar, ou apende, né, ou linkar. É o que significa a coisa. Se eu estou importando, significa que o formato está escrito de um jeito e eu estou traduzindo para outra língua. Então, é muito importante isso. Salvar é conservar a informação. E é por isso que eu quero ver o arquivo seu que conserva a informação. Que conserva a layer, que conserva a seleção, que conserva as máscaras de camada, os grupos de camada. Eu quero ver conservação de informação, porque, numa produção, é isso que vai me salvar na hora de falar nossa, esse cara pintou o olho numa camada separada, então vai ser fácil trocar. Se você achatou, você atrapalhou o meu pipeline. Entendeu? Então, sim, eu vou avaliar camadas, preparem-se. E com os mesmos critérios chatos sempre, nome de camada, grupo de camada, tu tem que estar daquele jeito que eu peço. Que eu sou a BNT dessas coisas no país. Só chamo de a BNT do Udã. O que eu peço é isso mesmo, vai continuar sendo. Pessoas, essa aula sendo gravada, vai estar para vocês disponível no Canvas, assim que eu tiver tempo, para poder subir ela. Deus abençoe que eu vou ter algum tempo esses dias para fazer isso, mas está gravado. Se não tiver dado um erro, vai estar lá, assim que possível. Beleza? Liberadíssimos. Semana que vem eu faço chamada bonitinho e vejo como está essa questão de grupos. E aí Obrigado.